Estamos aí na estrada pessoal, aqui Thiago Murilo do site thiagomurilo.com Você pode procurar eu aí no Facebook, Thiago Murilo Food Truck Também pode procurar Thiago Murilo Food Truck no Youtube E hoje eu vou falar pra você aí sobre como é dirigir um trailer de 4 metros Esse é um trailer 4x2 metros e não é qualquer carro, talvez até nem qualquer motorista que puxe Se você tá acostumado a dirigir aí, de repente já puxou uma carretinha, alguma coisa Vai ser fácil pra você puxar um trailer de 4 metros Pessoal que tem barco aí, lanche, alguma coisa assim, tá acostumado Agora se você nunca dirigiu um trailer e já vai puxar um trailer de 4 metros Pode ser um pouquinho arriscado Você tem que abrir um pouquinho mais as curvas Qualquer dia eu vou gravar um vídeo aí mostrando mais esses detalhes E também falar o que é esse carro Qual carro você precisa, o que é esse trailer O que você precisa fazer pra estar aí puxando esse trailer Primeira dica importante que eu tenho que falar pra você é o que? Você tem que puxar esse trailer com uma caminhonete Nós estamos puxando com a caminhonete, você vê que é um veículo largo Ele, você tem visão lá de trás, olha lá o carro Maior do que se fosse com um carro pequeno Como esse que passou a gente Só que aqui é só um detalhe Você vê, passou um motoqueiro a gente Você pode aí, com um carro pequeno Jogar na frente desse motoqueiro E não ter o que fazer É um acidente, principalmente se o motoqueiro tiver com aquelas motos grandes E tiver vindo correndo, né? Muito rápido Então Carro pequeno já não pode, né? Vamos dizer assim Não poderia por esse motivo Não é que não poderia Ficaria mais comprometida A visão Mas você Tem técnica pra isso Eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho Só que antes disso É importante você saber que Você Você não pode Puxar esse trailer com um carro pequeno Pelo motivo de peso A caminhonete foi escolhida, né? E ela é o veículo correto pra puxar Por quê? Ela pode puxar duas toneladas Então Esse trailer Ele pode pesar aí Até duas toneladas É... O normal, né? Vamos falar aí do Denatran O Denatran determina Que você Quando você tem um trailer Que é até 750 quilos Você puxe ele Com Um trailer de um eixo só Você tenha um eixo só Se passar de 750 quilos O PBT, né? O peso bruto total Ou seja É o trailer carregado Não só o trailer Só a carcaça A estrutura Você Tem que puxar Esse... Você tem que pôr Dois eixos E freio E freio Detalhe Acima de 750 quilos Até 750 quilos Um eixo só Não precisa de freio Acima de 750 quilos O Denatran determina É uma lei É uma regra Você tem que pôr É... Dois eixos E freio Então O que que costuma A gente costuma fazer Trailer de 4 metros É um trailer pesado É um trailer grande É um trailer reforçado Porque se não Ele fica mole Ele pode desmontar, né? Então pra não acontecer isso Você reforça aí, né? A fábrica reforça As ferragens Aí quando reforça as ferragens Ganha o que? Ganha peso E quando você tem mais espaço Você coloca mais mercadoria Dentro do trailer E aí quando você coloca Mais mercadoria Aumenta esse peso Então eu sempre recomendo Trailer de 4 metros 4 metros e meio 5 metros 6 metros É obrigatório Dois eixos E freio É... Se você fizer Ele É... Com um eixo só Vai funcionar? Vai funcionar Vou falar pra você Uma coisa que eu já vi Eu puxei um trailer Com uma ferragem Bem grossa Um trailer bem pesado Um trailer grande De 4 metros Também bem largo Ele tinha mais de 2 metros De largura Que essa Essa é a largura Que vocês viram No retrovisor Então você Você compromete Ainda mais A... O seu... A sua visão Aqui E eu puxei esse trailer Com um carro pequeno Ele tinha um eixo só Mas por que ele tinha um eixo só? Vamos basear um caminhão Caminhão aí Menorzinho Tem um eixo só Atrás Né? Pra cargas mais leves E quantas toneladas Ele não aguenta? E aí nós estamos falando De bastante peso Então se você pôr um eixo De caminhão desse Num trailer Vai ter um eixo só E vai suportar E várias toneladas Só que o trailer Além de não precisar Disso tudo O Denatran Determina diferente Então Você tem que seguir A lei A regra do Denatran Não vai Querer ir contra Né? Essa Essa regra Eu vou dar uma parada Agora na gravação Que temos um Pedágio Vou mostrar pra você O caminhão Que a gente está falando Aí já volto Pronto Já pagamos o pedágio Agora Bora continuar a viagem Então é o seguinte Quando Você tem dois eixos Automaticamente Você tem que pôr o freio Tiago Tem que pôr o freio? Tem que pôr o freio Determinação Do Denatran Quem fiscaliza isso É o Denatran Então se você tiver Uma cidade aí Que faz vistoria Em trailer Zero quilômetro Ou Que faça Vistoria Em trailer Quando você revende Todas as cidades do Brasil Quando você revende O trailer O Denatran Faz essa vistoria Se não tiver freio Ele pode ser Reprovado E aí você vai ter Que pôr o freio depois O eixo É a mesma coisa Só que o eixo Eles vão precisar De balança Por isso que você vê Muito trailer grande Às vezes pesado E com um eixo só Porque não tem muito Como o Denatran Ou a polícia E fiscalizar Isso é muito complexo Essas balanças aí De estrada São pra Fiscalizar a carga De caminhão Não é feito Pra ficar pesando Carro e trailer Não Reboque Não Então Quando você for pedir O seu trailer Se você for fazer Um trailer novo Ou se você for Comprar o usado De preferência É um trailer Que tenha Dois eixos de freio Só que saiba Que você vai precisar De uma caminhonete Se você precisar De um trailer Mais leve De repente Eu quero quatro metros Tiago Mas eu vou transportar Pra outra coisa Eu vou ficar fixo No mesmo lugar Vou ficar dentro Da cidade E tal Você pode pegar Um trailer De quatro metros Até cinco metros A gente já viu Com um eixo só Fica parado Né Só que se esse trailer Vier a andar No futuro E pôr carga Vai ter que fazer Essa mudança Vai ter que fazer Essa adequação E também Pode acontecer De não passar No Detran É O que é relativamente Fácil passar no Detran Porque É Documentalmente Ele vai estar É Falando Que é Um trailer leve Né Não é um trailer pesado É grande Mas é leve Pode acontecer Só que Quem vai se responsabilizar Se pôr mais carga É você Então você tem que tomar Muito cuidado com isso Pra não Acontecer um acidente Aí E você Acabar É Cometendo um crime Vamos dizer assim Né É Porque você De repente Economizou Não sabia Comprou um trailer errado Ah Tiago Mas eu não sabia O fato de você Não saber Não te livra De É De ser Não te inocenta Você não vai ser inocente Ah eu sou inocente Porque eu não Eu não sabia Não Se fosse assim Ladrão roubava E falava que eu não sabia E aí pelo menos O primeiro roubo Ele ia Poder ser Inocentado Não que não seja Mas É Você não O fato de você não saber Por exemplo Esse trailer Capota aí Pega um motoqueiro Mata um motoqueiro Pode pegar uma família Alguma coisa No ponto de ônibus Alguém aí na estrada De repente É A responsabilidade Dessas vidas Né Dessas pessoas É sua Então você Você não pode Fazer Errado Comprar o trailer De forma errada E querer achar Que vai ser culpa Dos outros Não Quem está dirigindo É o culpado Você que Vai ser responsável Por tudo que acontecer Com o carro Que você está dirigindo E com o trailer Que você está puxando Com o reboque Que você está puxando Então a nossa dica De hoje É essa Basicamente Não temos O que acrescentar Só vou te mostrar E vou aproveitar O vídeo Mostrar algumas curvas Como você faz É Aí temos o motoqueiro Passando É que ele saiu de trás Eu não vi que ele vinha vindo Mas É Agora deu para ver a pista Porque a gente está fazendo Uma curva Mas quando está na reta Você praticamente O carro vai sumir Sumiu Ficamos na reta agora Então Qual que é a tática Que eu vou te ensinar Para você fazer Se você quer Fazer outra passagem Olha lá Tem esse carro E tem mais um Eu nem sabia que tinha esse Vamos ver se tem outro Eu não lembro se foi esse que veio Você joga um pouquinho Para a esquerda Para a direita Desculpa Depois você volta Olha lá O carro está lá atrás Não sei se deu para ver Vou jogar de novo E aí quando você volta Olha lá o carro Então está longe Dá para mim fazer Outra passagem Tranquilamente Se fosse preciso Eu fazer uma outra passagem Aqui Essa é uma dica E a dica de curva Que eu vou mostrar Para você também Quando você for fazer Uma curva Principalmente em lugar fechado Mais estreito Tem carro dos dois lados Minha dica é Que você faça A curva mais aberta O máximo que você puder É um trailer de 4 metros Pode ser um trailer de 5 metros É muito grande É muito trailer Então Para você fazer Essa curva Se você fechar Vai raspar No carro que estiver parado No poste Na árvore No que estiver no caminho Para a sua curva Seja para a direita Ou seja para a esquerda Se você fizer ela fechada Você vai raspar Você tem que abrir Quanto maior o trailer Maior a abertura da curva Fechado Vou pedir aí para você Se você estiver assistindo Esse vídeo No Youtube Se inscreva no meu canal Dá o seu joinha Se você não gostou do vídeo Também Dá o seu joinha Abaixo Se você quiser comentar o vídeo Seja positivamente Seja negativamente Eu não gostei disso Eu não gostei daquilo Ou deveria Falar mais alguma coisa Deixa aí o seu comentário Se você tem Facebook E gosta de seguir A gente aí No Facebook também Vai lá no Facebook Procura lá Tiago Murilo Food Truck Você vai me encontrar Se você quiser falar Comigo lá É o melhor canal Você deixa a sua mensagem Lá no inbox Eu vou te responder Às vezes eu demoro um pouquinho Porque a gente está trabalhando Bastante aí Muitos trailers Trailers Em todo o Brasil A gente tem gravado Vídeo aí Em todo o Brasil Então Deixa de falar com a gente aí Não deixa de deixar Sua opinião Sua sugestão Sua dúvida Que eu vou responder Visita o site Conheça um pouquinho A minha história aí E conte comigo aí Pro que precisar Um grande abraço E nos vemos No próximo vídeo Sucesso